Olha aí pessoal, nós aqui esperando aqui desatolar aquele caminhão ali de terra pra poder a gente subir, se ele ter certo, porque ninguém sabe aí chegou aqui o trator pra desatolar o carro e nós estamos por carro o caminhão tá ali parado e vamos fazer uma entrela na zona rural aquele mal vermelho olha o trator tá tentando puxar mas não tá boa coisa não aqui é um caminhão atolado com telha e se brincar a gente não solta também não, tá liso olha só até o trator tá tendo dificuldade de descer é complicado muita chuva e o caminhão aqui pra acabar inteirado atolou o caminhão tá atolado aqui, nem o trator tá conseguindo puxar aí nós estamos lá embaixo aí aqui vamos fazer a volta e é o jeito da gente voltar olha só a situação aí e a gente não vamos conseguir vamos ver o que é que ele vai fazer aqui e aí Vamos lá. Vamos lá. Nenhum trator conseguiu puxar ele.